Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, esse é o Alex, tudo bom aí Alex? Quanto é que está faltando aí Alex? Mostra para a gente! Só três dias, só três dias para você ganhar essa geladeira aí ó, na promoção Clube de Vantagens, para você que é de casa, sábado nós vamos fazer o sorteio dessa geladeira aqui e o Alex vai trazer sorte para você. Já pensou ganhar uma geladeira Alex? Boa, muito bom hein! Tudo de bom né? É, isso aí! Esse é o Alex sacudido e você pode ganhar essa geladeira, então não esqueça, estando inscrito no Clube de Vantagens, resgate os seus cupons, deposite na urna e boa sorte! O sorteio é sábado, às 19h, ao vivo, aqui na frente da Loja 1 do Jardim Almira, do Ponto Novo Supermercados. Vem para o Ponto Novo! Vem também! Onde é gostoso comprar... Valeu bro, obrigado viu! Tchau!